Moça, donzela, não arrenega o bom coco Nem a mãe dela, nem as tias, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muita chapoco Em rala, rala, é que se duca a molhadinha Moça, donzela, não arrenega o bom coco Nem a mãe dela, nem as tias, nem a madrinha Num coco tô com quem faz muita chapoco Em rala, rala, é que se duca a molhadinha Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném Vira a polícia da xereca da vizinha Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem O ovo no cu da galinha Não tem cinismo e quem diz entre a Santa Meretriz Só muda a forma com que as duas se arreganha Eu só me queixo se cria veia de aranha Quem nega tá de manha ou faz pouco que gozou No tempo em que eu casei de velho com meu marido Era virgem no ouvido e ele nunca reclamou Pra ser sincero, eu acho que sim, quer facilitar Moça, vem cá mocinha Jesus amado A essa altura da minha casa Oh meu Deus Mocinha 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 Obrigado.